Acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente com respeito à diversidade cultural. Alguns dos pilares da segurança alimentar e nutricional. E uma agenda de pesquisa nesta área está sendo construída. As colaborações podem ser feitas até esta sexta-feira, 2 de agosto. E a repórter Priscila Machado traz pra gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia dessa consulta pública é permitir a participação de diversos setores da sociedade. E esses dados vão servir de referência, por exemplo, para instituições de ensino e pesquisa. Quem tem as informações está ao meu lado, é a Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite. Quem pode participar dessa consulta pública? Como podem ser dadas as contribuições? Boa noite. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública. Basta entrar no sítio www.mds.gov.br. Lá tem um documento da agenda de pesquisas, com várias linhas. E a pessoa pode fazer contribuições, ampliando, alterando no documento. Ok. Qual é a segunda etapa depois dessa consulta pública? O que será feito com esses dados? A partir dos dados recolhidos, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, existe uma comissão lá dentro, que vai tentar incorporá-las da melhor forma possível. Esse documento, ao ser finalizado, vai ser encaminhado para os órgãos de apoio à pesquisa. E por que é tão importante esse levantamento de dados sobre segurança alimentar e nutricional? Porque permite avaliar como a população brasileira está se alimentando, que qualidade da alimentação, qual é o impacto na saúde, como estamos produzindo os alimentos no país, se todas as pessoas estão tendo acesso em quantidade e em qualidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo se encerra nesse dia 2 de agosto. As contribuições podem ser enviadas pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social. Legenda Adriana Zanotto